CNN Prime Time de volta, são 9 horas e 13 minutos. O presidente Lula anunciou a liberação de R$ 1 bilhão em empréstimos para o Rio Grande do Sul. O valor será concedido pelo BNDES para incentivar a recuperação da economia nas cidades afetadas pelas fortes chuvas em razão do ciclone extratropical. Até o momento, 48 pessoas morreram no sul do país. 47 das mortes foram no Rio Grande do Sul e uma em Santa Catarina. Vamos agora ao vivo com a repórter Isadora Aires, que está falando direto de Porto Alegre. Isadora, boa noite, minha cara, que bom ter você aqui. Conta para a gente como é que está a situação aí. A gente sabe que tem alerta de mais chuva, de muita chuva para vir e tem uma preocupação muito grande de como é que isso vai atingir as cidades que já foram castigadas até agora. Boa noite. É isso mesmo, Thaís. Boa noite para você. Boa noite para todo mundo que está nos assistindo. O último balanço da Defesa Civil, que saiu agora às seis da tarde, atualizou o número de desaparecidos. São nove pessoas desaparecidas aqui no Estado. Além das 47 mortas que você comentou, ainda tem 925 pessoas feridas e mais de 4 mil pessoas desabrigadas. Além disso, mais de 20 mil pessoas estão desalojadas nos 98 municípios que foram atingidos pela chuva aqui no Rio Grande do Sul. E o Estado, como você falou, permanece com essa previsão de tempestade para a maioria do território. E a forte chuva preocupa, né? Porque ela pode acabar gerando, então, ventos intensos de até 100 km por hora, queda de granizo, queda de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de árvores e alagamentos. Só para a gente ter uma noção, a média de chuva em setembro é de 140 milímetros. Porém, em 10 dias já choveu 300 milímetros, ou seja, mais que o dobro da chuva que era esperada para todo mês. Além disso, outro ciclone extra-tropical está previsto para amanhã para atingir Santa Catarina e também o Rio Grande do Sul. Mas, de acordo com o meteorologista Olívio Bahia, do INMET, esse fenômeno vai estar no oceano e deve apenas causar ventos na faixa costeira e também ressaca no mar. Mas essa chuva e esse vento forte já causou alguns problemas por aqui, aqui no estado do Rio Grande do Sul, hoje. Essa chuva, esse temporal e também esse vento acabou atingindo a rede elétrica e interrompendo o fornecimento de energia hoje em várias regiões. No último boletim divulgado pela CE Equatorial, que é a concessionária de luz de energia elétrica aqui do estado, 51 mil clientes estavam sem energia elétrica. E por conta das rajadas de vento muito fortes aqui na capital, aqui em Porto Alegre, desde ontem à noite, 10 voos de pernoite não pousaram aqui no aeroporto de Porto Alegre e precisaram alternar para outros aeroportos. Quatro voos extras, então, foram criados para atender essa demanda. Agora à noite, o governo federal fez um anúncio de repasses aqui para o estado e a minha colega Taísa Medeiros acompanhou tudo em Brasília e vai nos trazer mais informações. Boa noite, Taísa. Oi, Isadora. Boa noite para você, para todo mundo que está nos acompanhando. O governo anunciou a concessão de um empréstimo de um bilhão de reais via Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para auxiliar na recuperação da economia dessas cidades atingidas aí pelas chuvas, pelas fortes rajadas de vento também que você vinha trazendo aqui para a gente. O Lula também disse que vai acontecer a liberação de 600 milhões de reais via fundo de garantia do FGTS, dos trabalhadores, que vão ser aí cerca de 354 mil pessoas beneficiadas por essa liberação do FGTS. Essas medidas aconteceram depois de uma reunião do presidente Lula com o vice-presidente geral do Alckmin e também com a comissão que foi criada para tratar justamente dos impactos econômicos e sociais de todos esses acontecimentos meteorológicos no Rio Grande do Sul. Lembrando que Geraldo Alckmin esteve como presidente em exercício no último domingo na região, sobrevoou a região, estava acompanhado de alguns ministros e fez aquela visita para entender a dimensão dos problemas. Lula foi muito criticado por não ter feito uma visita semelhante. Os interlocutores do governo falaram para a gente que ele não deve fazer essa visita porque quem fez foi Geraldo Alckmin como presidente em exercício, já que Lula estava em viagem oficial. Então, tudo isso são desdobramentos dessa crise gerada no Rio Grande do Sul e o que o governo federal vem fazendo. No vídeo que Lula soltou mais cedo hoje, ele disse que o governo federal não deixará de ajudar e de mandar auxílios no que for possível para todas as pessoas impactadas por toda essa tragédia que o Rio Grande do Sul vive. Ele soltou esse vídeo mais cedo ao lado de Geraldo Alckmin quando ele anunciou esses repasses, esses empréstimos via BNDES. Vamos acompanhar aí o vídeo. Eu e o companheiro Alckmin acabamos de fazer uma reunião com a comissão que foi criada para tratar dos problemas do Rio Grande do Sul. Além dos 740 milhões anunciados por ele no último domingo, nós tomamos uma decisão agora de fazer uma concessão de empréstimo do BNDES de um bilhão de reais para ajudar a recuperar a economia de todas as cidades e, ao mesmo tempo, a liberação de 600 milhões e do Fundo de Garantia para atender 354 mil trabalhadores que têm Fundo de Garantia. Thaís Arbex, de volta aqui conosco. Você repercutiu esse anúncio com o governador do estado, Eduardo Leite. Como é que ele recebeu? Thaís, o que me disse o governador Eduardo Leite? Ele disse que é um anúncio importante para a recuperação econômica das regiões mais afetadas e que ainda não temos detalhes das condições em que essas operações de crédito se darão. Mas, diz Eduardo Leite, confio que virão com condições facilitadas para que pequenos, médios e grandes empresários se reanimem e recuperem suas atividades. Continua o governador. Essa iniciativa se soma aos recursos que anunciamos pelo nosso Banco do Estado na semana passada, também de um bilhão, e as medidas que anunciamos hoje para as empresas da região. É isso, Thaís. Obrigada, Thaís.